Um segundo momento chamado de A live porwieção Hum. Enestre e un cavaleza são como um grande, outras pessoas? Olá, emociona um pouco. Ficou Gerardo como ela tinha... Uhum. Fazendo um grande, fazer que outra pessoa cri button você vai pegar. Você vê que conhece? O que é isso? Eu acho que é uma coisa importante. Quando você encontrar, não é? Não é o início da grandeza, não é? Se você não me engano, você vai buscar outra forma? Você vai buscar outra forma? A grandeza e a criança é isso mesmo? Sim... Sim... Obrigado, Inês, Gara. Tchau, tchau. Tate e Estreiga Tate e Estreiga Cícer, você está comendo muito grande, não é? Você não tem uma ideia de sombra, esse estareil do estoque! Se você quer ver, se você quer ver, se você quer ver com o estareil do estoque! Se você quer ver, se você quer ver, se você quer ver, se você quer ver! O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto